Para encerrar o nosso ato de lançamento do 6º Congresso, com vocês agora, o presidente de honra do PT, ex-presidente e próximo presidente da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Companheiros, queridas companheiras e queridos companheiros. Eu queria dizer para vocês que o PT está vivendo talvez o seu momento mais difícil. E me entusiasma o entusiasmo de vocês. Porque se a gente não tiver crença naquilo que a gente quer fazer, e se a gente não decidir o que fazer corretamente, a gente pode jogar por terra uma expectativa de esperança que a sociedade ainda é depozida no PT. Ao decidirmos politicamente, nós não podemos esquecer o que aconteceu conosco nas últimas eleições. Nós tivemos uma derrota muito grande. Uma derrota que precisa fazer com que cada um de nós faça uma reflexão profunda no que aconteceu, para que a gente possa consertar os erros e voltar a ser aquele partido que desperta a esperança na sociedade de que algo vai acontecer de melhor para a sociedade brasileira. Obviamente que nós temos mais experiência hoje do que nós tínhamos em 89, 94, 98 e até 2002, quando nós ganhamos pela primeira vez. Nós fomos construindo um acúmulo de esperança em cima das nossas derrotas. Nós tínhamos uma ligação muito profunda com o movimento social, que muitas vezes o PT se confundia com a Igreja, a Igreja se confundia com o PT, não o Vaticano, mas a base da Igreja progressista desse país. A gente se confundia com o Sentec, se confundia com o PT, se confundia com a CUT, 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 se confundia com tantos outros movimentos da sociedade. Hoje, a situação está mais difícil, porque uma parte da esperança que nós construímos nesse país virou uma certa desesperança. nós sabemos que o que aconteceu com a companheira Dilma, nós sabemos que não foi fruto apenas dos nossos algozes, que foi fruto também, quem sabe, da falta de visão nossa de que muitas vezes o que estávamos fazendo, o que estávamos pensando, contribuiu para enfraquecer nós mesmo diante dos nossos adversários. Nós não podemos nos esquecer que a gente, em 2002, elegeu 91 deputados e que hoje nós só temos 58 deputados. Nós, embora tenhamos feito, e me orgulho do que fiz o governo, embora elevamos o partido, Rui, a um patamar de preferência nacional de 11% em 2002 para 34% em 2011, era essa preferência nacional do PT. A gente caiu para 3% agora, ainda assim, maior do que todo mundo. O dado concreto é que, quando nós crescemos a 34% de preferência nacional, a gente não conseguiu fazer com que esta preferência eleitoral resultasse em voto para eleger deputados e senadores na proporção da força que as pesquisas indicavam que nós teríamos que ter. Possivelmente, a gente tem errado no discurso. Possivelmente, a gente tem errado na escolha de candidatos. Possivelmente, não tenhamos indicado a quantidade de pessoas que nós deveríamos indicar ou não indicamos as melhores pessoas. Algum erro nós cometemos. Algum erro nós cometemos e as próprias mudanças eleitorais nesse país, mas o dado concreto é que, quando a gente tinha 12%, a gente chegou a ter 11% de votos nas eleições proporcionais. E, quando a gente tinha 34%, a gente não teve sequer os 13% que a gente tinha tido antes. Olha, por que eu estou lembrando essas coisas? É porque, em tempo de vitória, a gente não lembra dos erros que nós cometemos. Ontem eu vi o Corinthians jogar com o Vasco. Os dois times estão muito ruins. Eu sou vascaíno e sou corintiano ao mesmo tempo. Eu estava torcendo para um empate. O Corinthians ganha de 4 a 1. Eu já acho que ele vai ser o melhor time do mundo. O que não é verdade. Se o PT, companheiro Rui Falcão e companheiro dirigente desse partido, não aproveitar o momento do Congresso que ele vai fazer agora, para discutir com muita profundidade o que está acontecendo conosco, as mudanças que precisamos fazer. Eu não sou daqueles que defendem a volta ao passado, mas nós temos que mudar o nosso destino de fazer política. Nós temos que aperfeiçoar a nossa relação com o movimento social, outra vez. Nós temos que acreditar piamente de que a nossa relação com o povo não é apenas em época eleitoral. ela tem que ser cotidiana, ela tem que ser diariamente. Nós temos que acreditar e construir que o mandato de um vereador não pode valer mais do que a direção municipal de município. de que o mandato de um deputado estadual não pode valer mais do que a direção estadual do partido. E de que os deputados federais e senadores não podem valer mais do que a direção nacional. e que todos nós juntos não podemos valer mais do que os movimentos sociais. Se a gente voltar a construir, nesse momento do Congresso, uma nova atitude, um novo comportamento, recuperar o exemplo de ética que nós já fomos nesse país, a gente recupera com muita facilidade a credibilidade que nós conquistamos nesse país. Porque é verdade que nós decrescemos, mas ninguém ocupou o espaço que a gente deixou na mente e nos corações de milhões e milhões de brasileiros. que tem, que tem, e disso eu tenho certeza, que tem nos nossos 12 anos de governo, a marca mais profunda de participação social e de conquista social. quem tem o legado que nós temos, conquistamos o direito de apostar e fazer novas propostas para o futuro. Essa é a vantagem de um partido como o Partido dos Trabalhadores. Aliás, eu queria dizer para vocês que a coisa que mais me preocupa nesse momento é saber se nós seremos capazes de aproveitar o Congresso Nacional do PT e construir uma proposta que faça com que o coração e a mente das pessoas voltem a ter no PT a esperança que eles tiveram em outros momentos. Nós não podemos mais apenas fazer uma ação política de resistência. Porque nós ficamos gritando fora Temer e o Temer está lá dentro. Nós gritamos, sabe, não vai ter golpe e teve golpe. Nós estamos gritando contra as reformas e eles estão aprovando as reformas num tempo tão recorde que esse de um dirigente sindical que falou para mim nós não temos tempo de acompanhar tal a rapidez que eles estão aprovando as coisas. E eles construíram um pacto, sabe, talvez o mais importante pacto que a elite brasileira já construiu nesse país. primeiro, tentar derrotar o PT e a Dilma não pelos erros que nós cometemos, se bem que nós cometemos, mas pelos acertos das coisas que nós significavam nesse país. pela ascensão social que foi promovida neste país. Pelos milhões de deserdados, de descamisados, de pés descalços, de negros e pancos pobres que tiveram apenas um degrauzinho de ascensão social nesse país. Da mesma forma que um dia, quando a Marta Suplicy perdeu a sua eleição aqui, a reeleição dela, Rui, eu disse para a Marta, Marta, você pode ter certeza que a história vai mostrar que a tua derrota aqui em São Paulo se deve pelas coisas boas que você fez. Eu fui inaugurar o Cerro de Guaianades com a Marta. Era uma coisa tão maravilhosa, era uma coisa tão bonita, era uma ascensão tão extraordinária do povo da periferia que eu falei para a Marta, a classe média baixa que está a 300 metros daqui, está com raiva de você porque os filhos dos pobres do lado de lá estão na escola melhor do que aquela que os filhos delas estão. E nós sabemos que nesse país as pessoas não têm ódio do outro porque um ultrapassa ele. as pessoas que estavam no décimo terceiro degrau não querem que os outros cheguem ao décimo primeiro, o nono ao décimo. Há uma preocupação com a ascensão das pessoas daqueles que estão lá em cima. E isso exige do PT uma reflexão para aprender a convencer as pessoas de que a ascensão dos de baixo não é um mal para eles, mas é um bem. É a chance até de ele crescer mais. E neste país aqui, Rui, uma coisa nós temos que ter orgulho. Qualquer pesquisa feita em qualquer órgão internacional que discute economia durante o nosso período de governo, embora tenha havido uma concentração de riqueza no mundo, embora oito pessoas no mundo têm mais dinheiro do que 3 bilhões e 200 bilhões de habitantes, embora aqui no Brasil oito pessoas tenham mais dinheiro do que metade da população, foi no nosso governo que pela primeira vez a camada mais pobre percentualmente conquistou mais dinheiro do que a camada mais rica. foi um exemplo muito pequeno da revolução que foi feita nesse país. Muito pequeno. Pois bem, o PT, a partir dessas conquistas, o PT não pode achar que a gente pode voltar a ser um partido apenas de oposição, apenas um partido de contestação, apenas um partido de protesto. Isso é muito bom para um partido que tenha quatro deputados, três deputados, dois deputados, cinco deputados, 15 deputados. Não para um partido que governa estados importantes como nós, o PT, Minas Gerais, Ceará, Bahia, o glorioso Piauí e o nosso querido, segundo a Maria da Conceição, a nossa mais importante ONG, que é o Estado do Acre. Há 20 anos governamos o Acre. Não é há 20 dias, há 20 anos. Um partido que tem a bancada que nós temos no Senado e na Câmara. Um partido que teve, sabe, e que foi exemplo da administração pública nesse país, que ensinou este país a fazer a administração pública a partir das nossas prefeituras, que mudou o jeito de governar este país. A gente era tão importante que, pela primeira vez em 157 anos, Porto Alegre reelegeu pela primeira vez um prefeito do mesmo partido. O Olívio Dutra sai e elege o nosso companheiro Raul Ponte, ou não, o Tarso Gerro, prefeito de Porto Alegre. Há 157 anos não acontecia isso no Rio Grande do Sul. Nem Brizola, com todo o poder dele, conseguia reeleger o sucessor. O PT conseguiu. Com política simples, com participação. E assim foi em quase todo o território nacional. Agora, companheiros, eu quando vim pra cá, Rui, eu vinha com algum discursinho pra falar algumas coisas simples, que nós temos que desmontar. Primeiro porque nós temos que discutir de verdade a reforma política. O PT precisa dar aos nossos deputados e aos nossos senadores o modelo de reforma política que nós queremos. Não é coisa só pra deputado e pra senador. É coisa pro partido que os militantes discutirem. É um debate. É um debate que tem que envolver os sem terra, os sindicatos, os sem teto, os catadores de papel, as mulheres, os homens, os adolescentes. Mas que tipo de política nós queremos? Que tipo de reforma política nós precisamos? Quem vai financiar essas campanhas? Essa é uma coisa extremamente importante. Fácil de falar e difícil de fazer. Uma outra coisa que nós temos que discutir profundamente é que economia que nós queremos. Que tipo de política econômica que nós desejamos? Como é que nós vamos apresentar pra sociedade a ideia de gerar emprego? De voltar a gerar distribuição de renda? De voltar a fazer política social? De voltar a incluir as pessoas mais pobres. Porque outra vez a gente começa com o discurso de que o Brasil não tem jeito. E eu lembro que em 2002 muita gente dizia pra mim o Lula vai ganhar mas não vai conseguir governar porque o Brasil vai quebrar. Eu quero dizer pra vocês que eu estou numa divergência com os nossos queridos companheiros economistas. Estou numa divergência. E eu acho que se a gente quiser resolver a economia brasileira só tem uma saída. É a gente voltar a incluir as camadas mais pobres outra vez no orçamento da União. é a gente voltar a discutir os benefícios que significou o aumento do salário mínimo. o que significou a quantidade de micro políticas econômicas que nós fizemos nesse país. porque tem gente que fala o seguinte não é porque o modelo do PT no passado foi equivocado. Porque foi economia baseada no consumo é preciso fazer economia baseada no desenvolvimento industrial. aliás, não é nem novidade do PT, isso veio de fora pra dentro. O que eu quero saber é o seguinte, se alguém me apresentar um segmento empresarial que for fazer investimento, se não tiver consumo, eu retiro o que eu estou dizendo. Eu quero saber, com o crédito caindo, a inexistência de financiamento, o desemprego na casa de 12% com perspectiva de chegar a 14%, a falta de crédito para o pequeno, médio e grande, os empresários devendo até os olhos da cara. Eu quero saber quem é que vai fazer investimento para o desenvolvimento desse país. Eu quero saber como é que a gente vai tentar resolver o problema, sabe, como dizem alguns, exportando, proibindo o penuricalho da China para vir para o Brasil. Eu quero saber como é que a gente vai fazer se o Estado brasileiro, a partir da União, não tiver a coragem de ser o indutor do crescimento econômico. O Estado. E nós temos que ter coragem, primeiro, de fazer os bancos públicos voltarem a ser bancos públicos. Segundo, o BNDES tem que voltar a fazer investimento. Terceiro, é preciso utilizar o compulsório para que a gente volte a fazer o BNDES a financiar o desenvolvimento industrial nesse país. Segundo, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, a gente não vai querer que eles tenham prejuízo, mas a gente não quer que eles compitam lucratividade com os bancos privados. Terceiro, se for necessário, utilizar parte das nossas reservas para investimento aqui em infraestrutura e crescimento econômico. E vou dizer mais. E quarto, se for necessário, nós temos que aumentar o nosso endividamento público. Quem está falando para vocês fez parte de um governo que reduziu a dívida pública bruta de 60% para 34%. Esse negócio de que não pode aumentar a dívida, a dívida não pode aumentar se você não estiver construindo ativos produtivos. Mas se você fizer o endividamento para construir ativos produtivos, que significa que daqui dois ou três anos você aumentar os ativos desse país, você pode fazer. Os Estados Unidos, em 2007, tinham uma dívida bruta pública de 64,7% do PIB. Hoje é 108%. A Alemanha chegou a 98%. A França acho que 102%. O Japão, 200%. E aqui no Brasil fizeram a opção de fazer o ajuste em cima de quem não deveria ter ajuste, que é o povo trabalhador e o povo pobre desse país. Eu tenho, Quintino, tentado provocar a culto e o movimento sindical para discutir com a sociedade brasileira, o significado da lava-jato na economia brasileira. Na última reunião dos economistas, eu falei, olha, está na hora dos economistas do PT produzir uma proposta. Eu quero saber quais os efeitos. Porque, neste país, todos nós queremos que se apure a corrupção. Todos nós queremos que ladrão esteja preso. Aqui ninguém está defendendo o que fez corrupção. Agora, não dá para, em nome de combater a corrupção, você quebrar o país e quebrar a economia brasileira. Não dá. É preciso separar. É preciso separar. E, tampouco, você pode subordinar a apuração de corrupção à imprensa brasileira. Que dita que é culpado ou dita que é inocente? Quem dita que vai ser verdade ou não? Não é possível. Um juiz, um juiz que precisa que a imprensa acabe com a imagem da pessoa antes de ser julgado. Na verdade, nós não precisamos de juiz, precisamos só da imprensa. Então, que a imprensa julgue. E este é um assunto que o PT tem que discutir. E nós temos que discutir sem medo. Porque, se teve um partido que batalhou para combater a corrupção neste país, chama-se Partido dos Trabalhadores e eu tenho orgulho de ter participado disso. A segunda coisa, Henrique, nós temos que dar uma resposta a este país, porque tudo isso é instrumento de briga para 2017. E eu trabalho com a ideia que 2017 é o ano da gente recuperar a imagem do PT. Por isso, nós temos que ter cuidado e valorizar um pouco a unidade deste partido. Eu acho que nós temos que ter em conta, ter em conta, e todo mundo aqui tem experiência. Quando metade vai para um canto e metade vai para o outro, a tendência natural é os adversários atravessarem o nosso meio e chegar em primeiro lugar. Ou seja, ou nós discutimos e aprofundamos e construímos cada decisão estratégica ou tática, sabe, de forma unitária, ou nós não vamos atravessar a maré que precisamos atravessar. Veja uma coisa, o governo golpista está jogando nas nossas costas a ideia de que a merda que nós vivemos é por causa da gastança. E eu fiquei muito puto naquele debate no Senado, quando a Dilma foi lá ficar 14 horas, porque em nenhum momento a Dilma utilizou a palavra desoneração. Em nenhum momento. Eu fiquei agoniado com isso porque, na verdade, veja, Gleice, este aqui é o dado da Receita Federal. O governo, entre 2011, o governo fez uma desoneração de praticamente 458 bilhões de reais. 458 bilhões de reais que poderiam estar entrando no caixa do governo, o governo abriu mão. E abriu mão corretamente para tentar manter as políticas sociais, para manter o nível de emprego. E esses empresários que receberam esse dinheiro, ninguém nem votou e nem agradeceu a Dilma. Pois bem, a coisa... E não investiram para gerar os... Veja, e mais ainda, a Dilma, em 2015, ela mandou um projeto para onerar outra vez. Sabe o que aconteceu? Que ninguém fala? O seu Reynan não aceitou a medida provisória da Dilma e devolveu a medida e manteve a desoneração. E eles agora jogam na nossa cara que a crise deles é por conta da herança maldita. A Dilma mandou, só para ter ideia, a Dilma, em janeiro, mandou uma medida provisória que ampliava a desoneração de 17 para 42 setores. Em 2013, nova medida amplia de 42 para 56 setores. Ou seja, na verdade, ela mandava uma medida provisória e o Congresso aumentava, 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 colocava chocolate em rede Globo de televisão, em meio de comunicação, ia desonerando tudo. E não estava no projeto original dela. E esse é um debate que nós temos que fazer porque é o debate da herança maldita que eles estão jogando nas nossas costas. Aliás, na carta capital da entrevista, ela já começou a falar da desoneração. A outra coisa, Rui, que me deixou entusiasmado é que o SMI, perto do governo brasileiro, virou uma esquerda porreta. A presidenta do SMI estava em um debate, lá em Davos, com o Meirelles. E quando o Meirelles começou a falar do ajuste, ela afirmou que a prioridade das políticas econômicas precisa ser o combate à desigualdade social. Uma coisa que nós sabíamos desde 2003, quando resolvemos fazer política social. Então, queridos companheiros e companheiras, Rui, nós vamos ter que dedicar um tempo extraordinário para a gente fazer um programa que as pessoas acreditem que é possível ser executado. E nós temos moral, já fizemos isso e podemos fazer outra vez. Um governo que, para tentar recuperar a economia, resolve cortar investimento na educação e colocar o dinheiro da educação na rubrica de gasto. É um governo que está levando esse país a não ter futuro. É um governo que não quer inovação. É um governo que não quer investimento em tecnologia. É um governo que não quer competitividade internacional. É um governo que quer continuar a ser exportador de commodities. Portanto, nós temos instrumentos para brigar como jamais tivemos. Se tem um governo que deu razão para a gente brigar, foi esse. Agora, se nós não construirmos o discurso correto para mobilizar a nossa base, nós vamos perder. E quando eu vejo ele destruir a Petrobras que nós fizemos. Quando eu vejo ele destruir, inclusive, a ideia de 75% do roito para a educação. Quando eu vejo ele jogar fora o projeto de uma menina negra como Tamirzi se formar em direito, sabe, numa escola privada como Mackenzie, eu acho que nós estamos retrocedendo ao longo da história. E eu acho, companheiros e companheiras, que nós temos que brigar agora. E nós vamos brigar se a gente tiver o discurso correto. E o discurso correto que possa convencer os movimentos sociais a virem junto. A trabalhar junto. E eu acho que o correto é a gente tentar nem falar. Ou seja, veja, nós não podemos esperar 2018. Nós não podemos esperar. Obviamente que é preciso saber se a gente tem força para antecipar. Mas veja... Fora a TV! Fora a TV! Fora a TV! Nós até podemos suportar e esperar. Agora a sociedade brasileira vai aguentar. O pessoal que está perdendo o emprego vai aguentar. A gente não via mais, mentor, aqui em São Paulo, criança pedindo esmola, já tem. Aqui em São Paulo, a gente está vendo agora, é casa a ser invadida para nego roubar televisão, computador e outras coisas. Coisa que não tinha mais. Daqui a pouco vai começar a ter saque no Nordeste outra vez. Coisa que tinha acabado. Então, companheiros e companheiras. Se a gente não aproveitar esse momento, que eles estão destruindo aquilo que nós construímos. Inclusive para fazer um debate com aqueles que não gostam de nós. Com aqueles que não acreditam em nós. Com aqueles que foram para a rua para derrubar o PT. Porque essa gente, um tempo, já acreditou em nós. Essa gente não acreditou, mas não era tão hostil. Eu nunca briguei com o palmeirense, porque o cara era palmeirense e o corintiano. Agora, até na reunião do PT, estou até feliz de ver tanta gente de vermelho. Porque ultimamente as pessoas estão até recusando utilizar vermelho. Se puder colocar um azulzinho disfarçado, vamos colocar. Se tiver uma fita amarela, melhor ainda. Gente, eu queria terminar dentro do seguinte, olha. Se tem uma coisa que esse congresso pode fazer. Primeiro, é escolher uma direção que seja a direção. Escolher uma direção. E uma direção decide as coisas. Uma direção determina as coisas. E uma direção é feita com aquilo que a gente tem de melhor. Se a gente quiser mudar esse partido. A segunda coisa, Rui, é que se a gente decidir levar essa coisa a sério, nós temos que dizer alto e bom som a todo povo brasileiro. Esse partido e seus dirigentes vão voltar a rodar esse país. A rodar esse país. A fazer os debates. A voltar para as universidades. A voltar para os sindicatos. A visitar os acampamentos e os assentamentos. Visitar as ocupações. Conversar com os empresários. Não é só fazer com o nosso verdadeiro. Conversar com os empresários. Debater com os empresários. Debater e dizer qual é a nossa política. Qual é a nossa política industrial. O que é que nós queremos para o desenvolvimento desse país. E tudo o que a gente fizer, nós temos coisas feitas e prontas. Eu tive o orgulho de fazer parte de um governo em que terminamos o mandato sendo aplaudido de pé no encontro do SBPC com todas as entidades científicas desse país. Porque fizemos aquilo que nós aproveitamos e prometemos fazer. Então, nós não temos que ter medo. Nós não temos que ter vergonha do que fizemos. Nós não temos que ficar com coisinha porque vai apurar a corrupção. Que apure. Quem está falando com vocês já tem cinco inquérito. Sabe, eu não sei se tem mais. Agora, eu quero é que eles provem um real na minha conta. Eu quero que eles provem. E também eu quero que eles apurem a vontade. Podem apurar a vontade. Acho, companheiros, que nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos. Nenhum partido fez mais pela transparência do que nós. Nós éramos tão transparentes e tão puros que quando nós começamos a investigar as prefeituras, a gente sorteava para não dizer que o PT estava escolhendo a prefeitura do adversário. sorteava na Caixa Econômica Federal. A mesma bolinha que sorteava a loteria, sorteava qual era a prefeitura que nós iríamos investigar. E nunca denunciamos. Porque o nosso objetivo era corrigir. Era orientar, às vezes, um prefeito de uma pequena cidade que não sabia nem como fazer um projeto, nem como chegar em Brasília. Então, companheiros, eu quero dizer para vocês que eu tenho orgulho e muito orgulho da nossa história. Eu quero dizer para vocês aquilo que disse a Gleice. Não existe nenhum partido no planeta Terra nas condições do PT. Não existe similaridade. Não existe um partido criado nas condições que nós fomos criados. Um partido que deu cidadania a toda a esquerda brasileira, que antes do PT nem se conversavam. O PT conseguiu fazer com que todas as matizes ideológicas que sequer conversavam viessem para o mesmo partido. Sentassem juntos, discutissem, construíssem programas, construíssem propostas, disputassem eleições. Essa é a novidade. Essa é uma coisa extraordinária. Esse partido, a diferença dele dos partidos tradicionais, é que os partidos tradicionais ficavam maravilhados, mas traziam os seus intelectuais estudantes para colocar dentro da fábrica achando que trabalhador não tinha condições de fazer as coisas. E a diferença é que o PT pegou o trabalhador e levou para a universidade para se transformar em doutor, como a Tamir e outros. Essa é a diferença. Então, é o seguinte, companheiros. É o seguinte, companheiros. Nós temos problema entre nós. Temos divergência entre nós. Eu estava até pensando quando levantaram uma plaquinha fora Maia, eu pensei que era contra o Marcos Maia nosso aqui, lá de Canoa. Ele até foi embora achando que era com ele, coitado. Ô, Marcos, pode votar, Marquito. Não é com você, não, Marquito. Então, eu quero, gente, olha, eu quero dizer para vocês, olha, eu já disse ao Rio Falcão, 2017 é o ano que eu quero me dedicar, de corpo e alma, a reconstruir esse partido, reconstruir no bom sentido, a limpar a imagem desse partido, a fazer as pessoas acreditarem que esse partido tem muito mais virtude do que defeito. E que esse partido não tem medo de competir com nenhum partido pelas coisas bem feitas que nós fizemos nesse país. não fizemos tudo. Não acertamos em tudo. Mas, certamente, Benedita, ninguém fez mais do que nós. Portanto, Rui, eu acho que esse congresso vai ser um momento extraordinário. Eu lembro de 91 que a gente criou aquela frase é proibido proibir. Nesse congresso tem que ser, sabe, não é proibido divergir, não é proibido discutir, não é proibido brigar. Agora, essa briga tem que ser feita com o objetivo de convergir para uma estratégia que torne o PT mais forte, que torne o PT mais combativo, que torne o PT mais atuante, porque nós temos que, inclusive, com o Peru, recuperar muitos diretórios municipais que não existem mais. Nós temos que recuperar alguns diretórios estaduais que não estão nem pagando a conta da luz porque não têm dinheiro. Nós temos que recuperar o gosto, o prazer e o jeito de fazer PT. Parabéns e toda a vitória do mundo ao PT e o PT. Congresso. Obrigado.